Para a mousse, esmague duas tangerinas, com casca e cortadas em 8, com 40 gramas de açúcar de cana. Numa pequena parte de 170 gramas de sumo de tangerina quente, derreta duas folhas e meia de gelatina, demolhadas em água e gelo. Misture o restante sumo com as tangerinas esmagadas. Filtre esta mistura num passador fino e junte-lhe o restante sumo com gelatina. Junte 25 gramas de aguardente de cana de açúcar e coloque num sifão, com duas cargas. Agite bem e deixe arrefecer no frigorífico. Para o bolo, bata duas claras e, quando começar a formar espuma, junte 50 gramas de açúcar aos poucos. Em simultâneo, misture 2 gemas de ovo, 50 gramas de melaço, 20 gramas de manteiga sem sal derretida, 60 gramas de farinha de amêndoa, 90 gramas de farinha e 2 gramas de fermento, até formar uma pasta. Envolva o merengue nesta pasta, cuidadosamente. Coloque num tabuleiro e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 25 minutos. Corte cubos deste bolo já arrefecido e coloque no fundo do copo. Coloque alguns gomos de tangerina e enche o copo com a mousse de poncha. Decore com flores comestíveis. Coloque os dois cuores comestíveis. Obrigado.